Danilo pode chegar no Flamengo? Vamos trazer a verdade sobre tudo agora. Saiba também tudo sobre as chegadas de Carlos Alcaraz, já anunciado pelo Flamengo, e Alexandro, além de detalhes da negociação do argentino. Todas as informações do jogo também desta noite você acompanha aqui agora, como também a possível chegada ainda na sexta-feira, até sexta-feira, do Gonzalo Plata. Esse vídeo é um oferecimento da Superbet, você tem até R$ 500 de bônus na Superbet no primeiro depósito. Olha, a gente tem umas dicas muito interessantes no nosso canal de dicas também, que você pode estar aí conhecendo agora mesmo. E eu quero agradecer a Mileses Esportes também por ter trazido a gente aqui até Salvador. É um prazer aí inenarrável estar cobrindo o Flamengo por todo canto do planeta. Com a Mileses você também pode garantir o Mundial, o Super Mundial de Clubes do ano que vem, uma pré-reserva espetacular na Mileses Esportes. Bem, olha só. Galera, começar daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. E olha, mala pronta. O Flamengo informou as datas e horários das chegadas dos novos reforços do clube. O meia Carlos Alcaraz desembarca no Rio de Janeiro nesta quinta-feira às 17h55 no aeroporto do Galeão. O lateral esquerdo, Alexandro, por sua vez, pousa na cidade maravilhosa na sexta-feira, às 5h25 da manhã, também no Galeão. Confira também aí alguns números importantes que a gente tem para trazer do Carlos Alcaraz. Mas eu quero só avisar a vocês que o Gonzalo Plata ainda não tem horário, mas deve chegar também na sexta-feira. A gente vai trazer aqui agora números dessa grande contratação do Flamengo, a maior da história, do Carlos Alcaraz. Mais de 100 milhões de reais. O novo reforço apresenta números impressionantes como profissional. O meio campista já atuou nos campeonatos argentino, italiano e inglês. Trazer aqui para vocês, então, são 143 jogos, 82 como titular, 20 gols, 11 assistências, 217 finalizações, 77 no gol, 94 passes decisivos, 143 dribles certos, 474 bolas recuperadas, 142 desarmes, nota 6.81, quase 7. É muito boa nota no Sofá Scores. O Alcaraz assinou com o Flamengo até 2029 e está desembarcando, então, nesta quinta-feira no Rio de Janeiro, tá? Então, Alcaraz aí chegando no Rio de Janeiro. E o Jorge Nicola trouxe uma informação sobre a possível vinda do Danilo para o Flamengo. Lateral direito, o Danilo quer jogar no Flamengo nesta janela de transferências, tá? Tite entende que ele seria uma ótima aquisição e vem trabalhando no nome dele há algum tempo. Agora, o Rubro Negro também trabalha aí para tentar uma liberação segundo o Jorge Nicola, mas a gente tem uma informação atualizada. Uma liberação antecipada do jogador junto à Juventus, com quem ele tem contrato até junho de 2025. O Flamengo trabalha com duas frentes, né? Possibilidade de um empréstimo com compensação financeira ou a liberação imediata do Danilo, mediante prioridade na compra de atletas que a Juventus teria em um futuro não tão distante. Essa é a informação do Jorge Nicola, tá? A gente apurou com uma fonte ligada aí à diretoria na concentração aqui em Salvador, que o jogador realmente quer vir, mas o Flamengo vai avaliar para a próxima janela, principalmente se algum lateral direito for negociado, tá? Então, o técnico Tite realmente gosta do nome, mas quer dois jogadores disponíveis por posição no elenco. E aí o Wesley ficou, então era uma negociação que poderia ser interessante se o Wesley tivesse sido negociado, né? É uma situação para frente, então ele vai ficar livre aí no mercado. Daqui a três, quatro meses ele já pode assinar um pré-contrato. E aí o Flamengo utilizaria isso até para trazer ele mais fácil para cá agora. O Flamengo não há necessidade também nesse momento, porque o Tite não quer ter mais de dois jogadores por posição. Foi o que aconteceu agora. O Flamengo trouxe o Alexandro porque o Vinha se machucou e só volta ano que vem. E a Gávea virou baile, hein? O Flamengo goleou o Corinthians por 5x0 na Gávea e garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Um atropelo, né? E essa garotada era treinada pelo Felipe Luiz, que agora está no Sub-20 também, atropelando geral. E deixou ali o seu trabalho no Sub-17. Os gols foram de Alan Souza, Douglas Teles 2, Lipão e Josuá. O adversário do Flamengo na próxima fase será o Fluminense. Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta com o time tricolor, tendo o direito de decidir em casa devido à sua melhor campanha. E o goleiro Matheus Cunha, né? Uma informação já aqui do jogo, estamos aqui na Arena Fontenova, será titular nas traves rubro-negras nesta quarta-feira contra o Bahia, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jovem goleiro acumula bons números aí com o Manto Sagrado, né? Recentemente vem muito bem aí jogando na Copa do Brasil. Em 46 jogos com o Matheus Cunha como titular, o Flamengo conquistou 27 vitórias, 11 empates e sofreu 8 derrotas. No total, o goleiro sofreu 38 gols com uma média de 0,82 por partida. É uma média considerada boa, né? Tite, por sua vez, alterna entre Agostinho Rossi e Matheus Cunha na titularidade do Flamengo. O argentino atua no Brasileirão e na Libertadores, enquanto o brasileiro é o titular na Copa do Brasil. E nesta quarta-feira, às 21h30 aqui em Salvador, Flamengo e Bahia se enfrentam, né? Daqui a pouquinho, o time já está chegando no estádio pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E o técnico da equipe tricolor, o Rogério Senne, tem um péssimo retrospecto contra o Flamengo. Vou trazer aqui alguns números interessantes do Rogério Senne. São 12 jogos contra o Flamengo, 0 vitórias, 0 empates, 12 derrotas, 6 gols marcados, 26 gols sofridos. Que loucura, que loucura. E olha só, o Flamengo informou, o clube de regatas do Flamengo informa que o atleta Vitor Hugo foi emprestado por um ano ao Gostep da Turquia, né? O empréstimo fez parte da negociação envolvendo a aquisição do meia-atacante Carlos Alcaraz. Agradecemos aí também e desejamos muita sorte ao nosso garoto do Ninho, escreveu o Flamengo. O meia-atacante Vitor Hugo viajará direto para a Turquia, onde jogará por empréstimo no Gostep, né? Clube do mesmo grupo que o Southampton, né? O jovem foi envolvido então nessa negociação do meia-atacante Carlos Alcaraz. Novo reforço rubro-negro que está chegando amanhã no Rio de Janeiro. E vem num voo lá da Espanha, né? O Vitor Hugo será emprestado então por um ano ao Clube Turco com opção de compra fixada em 6 milhões de euros, 37 milhões na cotação atual, por 60% dos direitos econômicos do jogador, tá? E o Gabigol está pedindo, hein? Gabigol está pedindo! Gabigol está pedindo! Ó, há exatos 5 anos o Flamengo, olha a energia boa, hein? Empatava em um jogo fora, 1x1 com o Internacional e garantia a classificação para as semifinais da Copa Libertadores para fazer aquele 5x1 no Grêmio, né? E depois ser campeão, né? Dia 28 de agosto de 2019, o Flamengo foi até o Beira Rio para buscar a classificação, né? Teve aquele lance, o Gabigol está pedindo por isso aí que ficou marcado aí Bruno Henrique, Gabigol. Pô, foi sensacional, né? Então, a gente trazendo aqui, fechar aqui as informações desse pré-jogo aqui do Flamengo com as escalações de Bahia e Flamengo. A gente tem o jogo aí começando já já, ida das quartas de final, e a gente traz aqui para vocês da Arena Fonte Nova, Salvador, essas prováveis escalações. Flamengo ainda não divulgou, quando eu estou gravando esse vídeo ainda não divulgou. Transmissão daqui a pouquinho já está rolando na Rede Multifly, já pode ir para lá. Rede Multifly em áudio e Globo Sport TV Premiere e Amazon Prime Video, né? Com imagens. Provável escalação do Flamengo. Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Tem gol dele hoje, hein? Pois é. O técnico Tite escalou o time sem Michael. Deve entrar para tocar o zaralho no segundo tempo. Olha, time do Flamengo vem sem Everton Cebolinha, Vinha, Pedro, Gabigol e Arrascaeta lesionados. Carlinhos, que já atuou pelo Nova Iguaçu e sem Vitor Hugo, saindo para a equipe turca. A provável escalação do Bahia com Everton Ribeiro, hein? Pois é. Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. Tassiano e Everaldo. Técnico Rogério Sene. Olha, os desfalques deles. Rafael Ratão suspenso, Gilberto, Biel e Acevedo lesionados. O árbitro, olho nele, sempre prejudicando o Flamengo. Rafael Claus, arbitragem de São Paulo, hein? Absurdo, hein? Auxiliar 1. Danilo Ricardo, Simon Maniz, também é complicado. Olha a outra aí. Auxiliar 2. Neuza Inês Bach, São Paulo também. O VAR, Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Ai, papai, é isso. A gente agradece aqui a audiência. Então vamos fazer o seguinte. Vamos agora todo mundo lá para a Rede Multiflar. Melhor não há. Estamos ao vivo. Rede Multiflar. Já está rolando aqui a nossa transmissão do jogo. Você acompanha na Rede Multiflar. Vamos com tudo. Aqui, ó. Tela final. Vem com a gente. Rede Multiflar. Melhor não há. Valeu. Fui. Olha aí. Torcida do Mengão está ali, hein? Torcida do Mengão chegando, hein? Está vendo ali, ó? Olha, ó, 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 ó. Torcida do Mengão chegando. Vem, vem, vem. Vem de Rede Multiflar.